Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, mais um desafio hoje pelo canal e pelo grupo Desafio São Carabinas. O desafio dessa semana foi proposto e realizado pelo amigo Rafael Almeida. O desafio consiste em, com o disparo da carabina, tentar cortar o canudinho do pirulito, beleza? Estarei realizando esse desafio usando a carabina B19S, customizada com o kit olímpico da Elite, distância 10 metros, mira aberta e sem apoio, beleza? Confira o vídeo aí e veja se a gente vai conseguir realizar mais esse desafio. Bora lá! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Música 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 Adeus turco, até o próximo